João Lourenço, a coisa que ele está fazendo nesse momento, não está mesmo bom. Todo mundo está mal com ele, mesmo por isso estamos a manifestar. Estamos mesmo mal com ele. Que nem a saída não come no soro do pai, come no soro dele. Isso é para quê? Por causa de ti, João Lourenço. Cuidado com os seus comportamentos. Cuidado, cuidado, estamos malucos. O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu em Angola nos últimos dias. José Martins, primeiro secretário provincial do MPLA, lembrou que o único partido que lutou pela vida do povo angolano é o MPLA. Professores já receberam salário de maio que estava em atraso. E o governo angolano pede desculpas pelo atraso nos pagamentos dos salários dos funcionários da função pública. João Lourenço, destacado pela GAVE, pelo seu papel a favor da vacinação. João Lourenço nomeia juiz corrupto, mais uma vez. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso bom e rico estresse para mais ou menos o canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ative-se, mas não é nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades. Está difícil tratar passaportes, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem. Está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança, porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contate agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto. E a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, pode crer. José Martins, primeiro secretário provincial do MPLA, lembrou que o único partido que luta pela vida do povo angolano é o partido MPLA. Digo isso porque precisamos compreender de que o MPLA somente que esteve, está e estará seguramente preocupado com a vida do povo angolano. Por isso, lutou para garantir a independência nacional. É o MPLA que lutou para garantir a integridade territorial do nosso país e a soberania nacional. É o MPLA que lutou para trazer a paz no nosso país. Enquanto outros grupos de angolanos nunca se interessaram na paz, na reconciliação entre os irmãos e da democracia no nosso país. O MPLA hoje, todos os dias, luta para o desenvolvimento social dos angolanos, para a estabilidade social e econômica do nosso país. É assim, minha família. Há momentos que eu começo a perceber que as pessoas que compõem o MPLA são pessoas que não têm cérebro. Em que momento o MPLA se preocupa com o bem-estar do povo angolano? Vocês não viram como é que a polícia nacional tratou os angolanos durante a manifestação? Os deputados do povo, Adriano Sapinala, tiveram que se esconder em casas de senhoras, em cantinas, para fugir da repressão policial? Num dia em que o povo saiu para reclamar sobre o preço da gasolina, o MPLA realizou aí suas atividades e está a falar que não há porque o MPLA se preocupa com o povo. Que povo é esse? O angolano morre com fome. O angolano vive com fome. O MPLA nunca se importou. Que povo você está a falar? Eu quero aqui entender. Qualquer nos comentários. Que povo o MPLA luta? Se o MPLA luta para encher a própria barriga, Que programas o MPLA trouxe que mudou a vida dos angolanos? Que programa? Vamos falar do Cuenta? Do Pim? Que não fez nenhuma coisa significativa na vida do angolano? Eu realmente não entendo como é que o MPLA funciona, minha família. Parece que existe um boneco satânico que domina a cabeça do MPLA. Vocês não viram como é que a polícia maltratou ontem as pessoas e nenhum membro do MPLA teve coragem de falar alguma coisa? Isso é lutar pelo povo. Lutar pelo povo é aumentar o preço da gasolina e deixar que as coisas disparem, ficando um preço absurdo. Não, está errado. Eu não sei como é que o senhor pensa, família. Mas eu quero que eu veja a tua opinião aqui nos comentários desse vídeo. É apenas o MPLA ser o MPLA. João Lourenço nomeia Carlos Cavuquila, ex-membro do Comitê Central do MPLA e administrador do município de Cacoaco, condenado em dois processos por corrupção no Tribunal de Contas. Agora ele ocupa o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Minha família, é isso que é o MPLA. Pessoas condenadas, comprovadas que fizeram falcatruas, continuam a ocupar cargos nesse país. Quer dizer, não está para entender como o Jornal nisso funciona. Parece que os requisitos para fazer parte do MPLA é roubar. Roubar, destruir, fazer maracutaias. Esses são os requisitos básicos e essenciais para você ser alguém no MPLA. Com tantas pessoas que podiam ocupar esse cargo de conselheiro, foi colocar esse senhor que tem macongo. No outro processo, no Tribunal de Contas, Carlos foi condenado a restituir ao Estado cerca de um bilhão de cuanzas, minha família. Quer dizer, é um homem que está comprovado que rouba. Mas ele, como acha que é de confiança, lhe colocou lá. Eu quero ouvir a tua opinião, minha família. Na noite desta quarta-feira, que foi dia 14 de junho, em Madrid, o João Lourenço foi publicamente elogiado pela Aliança Global de Vacinas, GAVE, na voz do seu presidente, Durão Barroso, por tudo o que fez nos esforços de vacinação da população angolana no contexto da pandemia. E gelou, recebeu aí um diploma, como um homem que incentivou as pessoas a tomarem a vacina, minha família. Epa, é um prêmiozinho, epa, é um prêmio do camarada, só que, epa, o ocidente continua a dar voz ao João Lourenço. Tá vendo? É assim, a pandemia realmente existiu em Angola, existiu. Mas a pandemia nem sequer está na lista, epa, das dez pragas do nosso país. Não está lá. A nossa principal praga, a desgovernação, fome, violência policial e outras pragas. E esse da vacinação nem faz parte. Mas esses tipos de prêmio continuam a colocar o João Lourenço no patamar que ele não merece. Continuam a colocar o João Lourenço como um homem que faz boia de mambo, ok? Será que você não vê também, epa, as maquiavelices dele? Por que não lhe dá um diploma do presidente mamalvado? Não, tem 59 megabytes. Porque a polícia é usada, é usada pelo ministro do interior, que hoje está bem. Na vida dele vive em Portugal, ele que nem está cá, o laborinho, que nem está cá. Ele usa a força que é pra intimidar o povo. Só que dessa vez, o povo não tem medo. Baixa! Nós somos zongueiras, não estamos fazendo nada. Venemos por 500 quase, nosso negócio só tem lucro de 500. Vamos comer como? Vamos sustentar como nossos filhos. Nós viemos pra honrar a nossa honra. Porque o João Lourenço não está fazendo uma coisa. O que ele está fazendo? Está nos matar, João Lourenço. Está nos matar. João Lourenço, você e a tua família. Com bem. Está dormindo, está comendo. E nós? Ficamos como, João Lourenço? Ficamos como? Você não compra arroz? Você não compra mato? Você não compra fuma? E nós? João Lourenço? Eu sei que você não cresce no braço de ouro. Não cresce no braço de ouro. Cresce também numa família desumana. Pode ser camponês ou quer mais. Muda isso, muda. Só deve mesmo lhe elogiar. Parece que ele compra esses tipos de mambo em todos os lugares onde ela vai. Sempre recebe um prêmio, sei lá do quê. Prêmio, sei lá do futeco, futeco, futeco. Não sei como é que funciona. Então, homem, que o seu povo está gemendo. Não vai nada para o seu povo. Não sei para lhe premiar. Parece que o prêmio mora. Está fácil de ter prêmio. Parece que não é na Europa. Está fácil. Prêmio de vacinação. Eu não sei, eu não sei. Existem muitas bandas em Angola que a vacina não chegou. Não chegou. Tivemos aí o Ernesto Batolomeu que nem se vacinou. Fez um bungle. Que não lhe vacinaram. Não lhe vacinaram. É só um prêmio, minha família. Não é um prêmio assim, grande mambo. Não, é só um prêmio. Angola prevê reduzir a taxa de natalidade para até três filhos por mulher. Através da estratégia de desenvolvimento a longo prazo, denominado Angola 2050, cujo processo de auscultação pública encerra nesta quinta-feira, que foi dia 15 de junho, o Executivo prevê a redução do índice de fecundidade de cerca de três filhos por mulher, de modo que até 2050, a população aumenta para cerca de 70 milhões. Entre os principais eixos, destacam-se a valorização e potencialização do capital humano, a modernização das infraestruturas, diversificação da economia, residência, sustentabilidade e igualdade para todos. O diploma também apresenta opções estratégicas de desenvolvimento com base na análise de cenários a nível nacional, sectorial e territorial. É assim, minha família. O plano é bom. Já somos 30 e tal milhões. Está difícil. Agora a Jelot está pensando para não ser 70 milhões. Somos 30 e tal milhões. Não temos a tal habitações, a tal alimentação, a tal valorização. Somos não temos esses mambo. Epa, por natureza, mora o africano mesmo, não se mora a boé. Já, não se mora a boé. E eu acho que é um pouquinho de maluquice o governo tentar falar que não, você vai nascer esse de Itália. Eu acho que é maluquice. Eu acho. Repito, por natureza, os africanos não se mora a cinco, seis, três, não se mora. Está vendo? E mesmo com o filho, estamos em maluco. Agora o governo vai falar três filhos por mulheres. O que é isso, então? Somos 30 e tal milhões. E nesses 30 e tal milhões, apenas 3% é que conseguem usufruir de tudo que tem no país. Uns 10% conseguem ficar atrás. Uns 15% estão a bajular. Epa, uns 20% estão a batalhar de bisno. O resto estão a sofrer. Não estão a nos dar comida. Nem trabalho. Nem estão a criar boas políticas. Agora, a ideia é aumentar pessoas. Eu não sei se está em força de trabalho. Eu não sei, mas... Minha família, eu acho que aumentar pessoas atualmente não é problema para Angola, não. Precisamos de políticas sérias. Precisamos que o governo crie políticas sérias para que haja emprego para todos. Eu sei que o Estado não vai garantir emprego para todos. Eu sei. Mas o Estado deve criar políticas que possam facilitar a criação de novas empresas para que haja uma mobilidade na economia. Agora, é filho... Épa, não sei. Quero ouvir a tua opinião, minha família. O Ministério das Finanças concluiu nesta quarta-feira, dia 14 de junho, o pagamento do salário na função pública referente ao mês de maio, incluindo salário dos médicos e dos professores. Épa, estavam muito nervosos, mas o problema já foi praticamente resolvido. E face a isso, minha família, o Ministério do Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima, fez nesta sexta-feira, 16 de junho, um pedido de desculpas aos funcionários da função pública que ficaram sem salário durante um bom tempo por causa desses atrasos. E o mais grave é que o mesmo não descarta a possibilidade da situação repetir-se no futuro, mas garantiu que o governo está a fazer tudo para que essa questão seja resolvido o mais breve possível. Épa, já aumentaram o dinheiro do combustível, estão a fazer o bode-bungle-bangle, mas não estão a conseguir resolver o problema dos atrasos. É comum agora, o salário nunca chega na hora. É comum. Ok? Porque não estão a conseguir gerir a coisa pública. Épa, também desculpa. Pedem desculpa também aos desempregados. Ok? Pedem desculpa também às zongueiras que ficaram sem trabalhar. Pedem também desculpa ao povo angliano que estão a matar. É só nos professores. E uma desculpa aqui. Épa, não está a trazer nenhuma novidade. Ah, não, épa, desculpa, mas não estão a prometer, mas pode ser que também no futuro vai repetir, mas... Mas não, não, repetir. O salário nunca chega a tempo, sempre atrasa. Está vendo? Estão a dirigir mal, estão a dirigir com muita loucura. Épa, minha família. E, recentemente, o novo governador do Banco Nacional de Angola foi anunciado. O senhor Tiago Dias. É o novo governador que, épa, foi indicação mesmo do João Lourenço e a Assembleia fez aí um bungle-bangle e ele está lá. Não tenho muito para falar sobre o senhor, se é marimbondo ou não, se é boa pessoa. Épa, vamos ver com o tempo o que ele vai fazer de diferente. Depois, o que estava lá, também não fazia muita coisa lá, mas agora vamos ver se esse senhor aqui, Manuel Tiago Dias, vai fazer alguma coisa interessante, épa. Vamos contar boa sorte, é. Gere bem o nosso combo que nunca estamos a ver. No dia em que os angolanos saíram às ruas para exigir preço baixo do combustível, fim dessa proposta da Zong, a volta da Zonga, o João Lourenço decidiu passear um pouquinho no novo aeroporto internacional ao doutor Agostinho Neto numa visita de campo. Épa, só para não ficar escondido, como ele falou, não vai ficar escondido no seu bunker, então ficou, épa, envergonhado, decidiu sair. Fez alguma coisa interessante? Não. Eu acredito que é apenas uma visita para se movimentar, para não falar que ficou trancado com medo do povo, minha família. O partido Unita continua a mostrar que está perto do povo angolano. Em nome do partido e do presidente, o grupo parlamentar da Unita foi visitar as vítimas das balas da polícia nacional nas últimas manifestações no Ambo para prestar a sua solidariedade, minha família. Tal como vocês podem ver na tela, minha família. O Unita mostrou que, estamos aqui, estamos aqui, vamos apoiar, que Deus abençoe e fizeram alguma coisa simbólica, minha família. E o Mp. O Mp. O homem do Mp. disse que não, o Mp. é o único partido que se preocupa com o povo. Como assim? Morreu pessoas que vocês nem foram lá visitar, nem fizeram nada. Ah, é triste, minha família. Mas, a Unita fez o seu papel como sempre. Minha família, se você gostou, deixe o like, comente, partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoe a Angola e abençoe. Som a xeragor. Vamos por aqui, família. E aí 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 E aí